Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia, em sua versão gravada. Hoje eu venho trazer aqui as últimas informações sobre a epopeia entre Lula e a Globo. Ontem foi um dos dias em que a Globo parece ter descoberto que a única chance de se salvar é Lula se eleger. Bolsonaro, basicamente, ao longo do dia, fez ameaças dizendo que o Brasil pode ter de novo um golpe militar. Como o de 1964, e de que se ele vencer a eleição, ele vai enquadrar STF, imprensa, todos aqueles que o incomodam. E na verdade, o que o Bolsonaro diz, ele não está mentindo. Ele está dizendo o que é que ele pretende fazer se conseguir se reeleger. Então, ao longo do dia, eu fui acompanhando as manifestações pela Globo News e depois à noite, evidentemente, o Jornal Nacional, para ver não só o que estava acontecendo pelo país, que a Globo tem a cobertura mais eficiente, e algumas televisões como o Record e também Bandeirantes, algumas outras TVs alternativas, SBT, simplesmente estavam funcionando como órgãos oficiais, dando a versão de Bolsonaro, inclusive escondendo contradição e as críticas, não só da imprensa em peso brasileira e estrangeira, mas também escondendo as posições, os posicionamentos dos outros candidatos à presidência, a começar por Lula, Ciro Gomes, Simone Tevitt. Então, essas televisões, Record, SBT e até Bandeirantes, atuaram de uma forma absolutamente parcial em defesa de Bolsonaro. A Bandeirantes, menos, mas ainda assim não foi a contento, não deu as informações que tinham que dar. A Record, por exemplo, o que é que fez? À noite, no telejornal, apresentou todo o desfile de Bolsonaro, deu uma cobertura enorme para ele, registrou apenas alguns minutos de atos de campanha de Ciro e de Simone Tevitt, e escondeu o Lula, apesar de ele ter feito um depoimento, ter dado um depoimento num vídeo gravado, que o Jornal Nacional exibiu, e exibiu com apresentação de gala. O Lula teve realmente um farto espaço no Jornal Nacional para responder críticas do Bolsonaro, e para falar de propostas, e as edições, por exemplo, de jornais como o Globo, que pertence às organizações Globo, fizeram coberturas até elogiosas para ele. Mas nada se compara ao que eu vi na Globo News. Na Globo News, os programas da tarde trataram de, por exemplo, defender a esposa de Lula dos ataques de Bolsonaro, que comparou a mulher dele e a mulher do ex-presidente Lula, a Janja, por pontos de vista físicos, que não fazem sentido nenhum, porque o Bolsonaro casou com uma mulher que tem idade para ser filha dele, e o Lula casou-se com uma mulher que realmente é madura, uma mulher já de grande conhecimento político, é uma socióloga, é uma pessoa de uma outra categoria em termos de politização, em termos de, inclusive, de autonomia como mulher. A mulher de Bolsonaro, ele diz que é uma princesa, e recomendou que os homens brasileiros casem com princesas. E ali, eu acho que ele cometeu um grande erro político, porque se ele tivesse o trabalho de ir ao IBGE, por exemplo, ver a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílios, ele iria ver que é enorme a quantidade de mulheres no Brasil, que de princesas não tem nada, e tem muito de guerreiras, porque são milhões e milhões de famílias chefiadas por mulheres, que não tem tempo nem recursos para tratar a si mesmo como princesas, com grandes recursos estéticos e tudo isso. Então, o Bolsonaro, ele fez uma agressão, quis fazer uma agressão à esposa do Lula. Na Globo News, houve uma revolta ali da bancada de comentaristas, que eles se reúnem à tarde, fazem uma roda ali para discutir os assuntos, se revoltaram com a agressão à Janja, e discutiram isso, eu vi, eu não posso, infelizmente, eu não posso transmitir esses programas aqui, porque eu tive um problema ao transmitir programas da Globo, mesmo gravados, que há permissão dessas empresas para que você transmita através de um sistema em que eles ficam com a monetização. Mas como eu acabei de receber uma punição por ter transmitido um programa ao vivo da Globo, eu acho melhor não facilitar, então eu vou relatar, quem quiser pode assistir na Globo News, chega a ser aberto, isso, o site do Jornal Nacional, principalmente, ele apresenta todas as programações para qualquer um, não precisa ser assinante, mas o que eu vi na Globo News, em várias rodas de debates sobre o dia de ontem, foi realmente uma animação das pessoas ali, simplesmente torcendo pelas estratégias do Lula, dizendo como é que ele deveria reagir, qual é a diferença entre o Lula e o Bolsonaro, eu cheguei a ouvir, eu cheguei a ouvir, posso garantir para você, eu vou checar direitinho se é possível transmitir esses programas, porque eu acho que a sociedade precisa saber o que é que está acontecendo, e o que está acontecendo é o seguinte, o Bolsonaro fez ameaças muito graves ontem, tem gente dizendo que ele foi comedido, eu não acho que ele foi comedido, ele não atacou as urnas eletrônicas, mas, ao mesmo tempo, ele disse que pode ter um novo 1964, ou seja, um novo golpe militar, e disse que se for eleito, ele vai enquadrar o STF, vai enquadrar a imprensa, e sugeriu até prender adversários, se tiver um segundo mandato, então eu não vi nada de comedimento de Bolsonaro ontem, e o que eu vi de positivo, foi que, basicamente, a imprensa, a grande imprensa, com exceção dos mercenários, como o Record, SBT, fez um trabalho adequado, denunciou fartamente, a utilização política do 7 de setembro, na Globo News, eu vi vários especialistas, dizendo, basicamente, que o Bolsonaro estava cometendo um crime eleitoral, juristas garantem que ele cometeu crime eleitoral, e que as autoridades judiciárias, da justiça eleitoral, sobretudo, só não vão caçar a chapa dele, se ficarem com medo, e, na verdade, eu acho que isso vai acontecer, eu não acredito, que a chapa do Bolsonaro, seja caçada, por uma simples razão, porque, haverá medo, e essa é a situação do Brasil, que nós precisamos refletir, porque, se as autoridades, se a justiça eleitoral, não caça a chapa de um candidato, que comete um crime eleitoral, claro, como o de Bolsonaro ontem, vejam bem, em Copacabana, houve um comício, bolsonarista, com, inclusive, vários candidatos pedindo voto, não é? O Bolsonaro pedindo voto, e ali, você teve, naquele evento, aviões, da Força Aérea, dando rasante, navios da Marinha, fazendo manobras no mar, tudo isso, no comício eleitoral do Bolsonaro, você sabe quanto custa, um voo rasante, de um avião, da Força Aérea, de qualquer tipo de avião, custa uma fortuna, foram gastos milhões de reais, ontem, para promover, o comício de Bolsonaro, no Rio de Janeiro, não é? Então, realmente, esse nível de crime eleitoral, foi discutido amplamente, na Globo News, vários especialistas, deram, essa, essa versão, essa análise, de que houve um crime eleitoral, muito sério, e, daqui em diante, agora, é só acompanhar, porque, realmente, a Globo sabe, e o resto da imprensa, que não foi comprada por Bolsonaro, sabem muito bem, que a reeleição de Bolsonaro, significa o Brasil, mergulhar, em uma ditadura, que pode, durar décadas, como a ditadura anterior, porque, essa gente, quando põe a mão no poder, não quer largar mais, porque sabe, que se largar, não vai conseguir se eleger, não é? Então, há um risco, muito grande, o Bolsonaro acenou, com vários riscos, com várias ameaças, e, ali, a Globo News, sabendo, que as organizações Globo, vão ser, o primeiro, a ser, desmontado, a ser, atacado, se, o Bolsonaro, for reeleito. Então, eu quero passar, aqui, para as notícias, para mostrar, algumas coisas, que corroboram, essa, essas falas, que eu fiz agora, e, que mostram, para onde nós estamos indo, mas, que isso constitui, uma boa notícia, porque, na medida, que houver, um apaziguamento, do Lula, com a mídia, num eventual governo Lula, vai ser mais fácil, para ele governar. Então, é preciso, tentar, preservar, essa situação, tentar, pacificar, esse país, porque, se continuarmos, em guerra, imprensa, com, políticos, com o presidente, com o governo, empresários, com o trabalhador, se continuarmos, nessa guerra, todos nós, vamos perder. Então, vamos ver, o que é que aconteceu, ontem, na, em relação, a Globo, e ao ex-presidente Lula, que mostra, inclusive, a volta por cima, inacreditável, surreal, e, histórica, que o Lula, está conseguindo. na reportagem, da Globo, sobre, o vídeo, que o Lula, gravou, e publicou, nas redes, sobre o 7 de setembro, aqui, a gente vê, os pronunciamentos, todos os pronunciamentos, positivos, do Lula, não é, dizendo, coisas sensatas, e, essa foi a tônica, do, do, depoimento dele, em vídeo, que a Globo, apresentou. Nesse aqui, por exemplo, a Globo coloca, essa seguinte fala, do ex-presidente, 200 anos, de independência, hoje, 7 de setembro, deveria ser um dia, de amor, e união, pelo Brasil, infelizmente, não é o que acontece, hoje, tenho fé, que o Brasil, irá reconquistar, sua bandeira, soberania, e democracia, bom dia. Em seguida, uma outra fala, do Lula, de que ser patriota, é cuidar, de todos os brasileiros, em especial, daqueles que mais precisam. E aqui, o Lula, com o cenário, todo bem produzido, uma fala, muito boa dele, e apresentada, de fio a pavio, pelo Jornal Nacional, em que, realmente, ele explica, aos brasileiros, a necessidade, de tirar o Brasil, dessa rota, e denuncia, a utilização, o Lula denunciou, nesse pronunciamento, a utilização, do 7 de setembro, como palanque eleitoral, aproveitando-se, que o desfile, tem atrações, que, atraem, não é, as pessoas, para aquele ato público, parada, desfiles, de militares, tal, e o Bolsonaro, aproveita isso, para se locupletar, para demonstrar, uma força, que, na verdade, ele não tem, porque, só daqui de São Paulo, saíram, centenas e centenas, de ônibus, para Brasília, para o Rio de Janeiro, e, aqui em São Paulo, a gente teve, uma manifestação, que, também, era possível, ver, ônibus, e ônibus, e ônibus, chegando, com manifestantes, tudo isso, foi artificial, e, ônibus, contribuinte, pagou, e, pagou caro, pelo show, de Bolsonaro, ontem, e, aqui, nós vemos, na Globo News, por exemplo, os comentaristas, discutindo, as falas, de Lula, a gente vê, aqui, Lula, Lula, deveria ser um dia, de amor, união, candidato, fala, sobre celebrações, do 7 de setembro, e, aqui, realmente, é dito, que, o ex-presidente, ele, marcou, um tento, ontem, aqui, eu não posso, infelizmente, transmitir, a fala do Lula, no Jornal Nacional, mas, uma fala, bem extensa, deu um grande espaço, e, o Lula, saiu muito bem, diz, a matéria, que, Luiz Inácio Lula da Silva, passou dia em São Paulo, no começo do dia, fez postagem, nas redes sociais, a primeira foi sobre o 7 de setembro, na mensagem, o candidato do PT, diz, 200 anos de independência, hoje, 7 de setembro, deveria ser um dia, de amor e união, pelo Brasil, infelizmente, não é o que acontece hoje, tenho fé, que o Brasil, irá, reconquistar, sua bandeira, soberania e democracia, em outra postagem, segundo o Jornal Nacional, Lula, escreveu, ser patriota, é cuidar de todos os brasileiros, em especial, daqueles que mais precisam, Lula passou o dia, em São Paulo, e o candidato, não teve compromisso, político, de campanha, nesta quarta-feira, segundo a assessoria, de imprensa, ele gravou programa, para o horário eleitoral, vale um registro, aqui, a Record, não deu uma, uma linha, sobre o Lula, no jornal, no telejornal da Record, Os outros candidatos, até tiveram menções rápidas, o jornal da Record, de ontem, foi dominado, pelo Bolsonaro, e, quando questionado, por que, que o Lula, não apareceu, a Record, se saiu com essa, ah, o Lula, não teve agenda pública, ontem, não teve agenda pública, mas, gravou esse vídeo, que a Globo, apresentou, em apresentação VIP, não é, então, a Globo, se quisesse, poderia, usar desculpa, da Record, ah, eu não dei, nenhuma notícia, sobre o Lula, simplesmente, por uma razão, porque ele não teve, agenda pública, e não é verdade, não é, se ele gravou um vídeo, e divulgou, isso deve ser, usado, no lugar, de algum ato, de campanha, no início da noite, o candidato do PT, divulgou um vídeo, criticando o uso político, dos eventos, do 7 de setembro, apesar de não ter tido agenda, pelo presidente da república, candidato à reeleição, e disse Lula, quando o presidente da república, eu tive a oportunidade de participar de dois, 7 de setembro, um em 2006, e outro em 2010, em época eleitoral, e em nenhum momento, a gente utilizou um dia da pátria, o dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país, por conta da independência, como instrumento de política eleitoral, e o presidente, em vez de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo brasileiro, como é que ele vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego, do arrocho do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política, e tenta me atacar, Lula disse que o Brasil precisa gerar mais empregos, nós estamos precisando ter esperança, e acreditar no futuro, o Brasil está precisando de um governo, que faça a economia voltar a crescer, que faça a indústria voltar a crescer, que gere emprego de qualidade, com melhor remuneração, que garanta aos trabalhadores, um mínimo de direito, e o Lula também disse, que o país precisa de harmonia, o Brasil precisa da melhor... Sorte! O Brasil precisa de um governo que cuide do povo, de uma pessoa que fale em harmonia, de uma pessoa que fale em amor, de uma pessoa que fale em crescimento econômico, industrialização, geração de emprego, aumento de salário, de uma pessoa que cuida do povo, como se fosse um dos seus. O povo resolveu que vai reconquistar a democracia, para a gente recuperar o Brasil. Então, a Globo transmitiu isso de cabo a rabo, e mais, porque isso é só um trecho. E aqui, no UOL, esse especialista aqui em televisão, ele diz, basicamente, Record parece diário oficial de Bolsonaro, e silencia Lula no dia 7. Entre as maiores emissoras de TV aberta, nenhuma fez uma cobertura do 7 de setembro tão simpática a Bolsonaro quanto a Record. O principal telejornal da emissora tratou com naturalidade o fato de o presidente usar a festa do bicentenário da independência para promover sua candidatura à reeleição. Em momento algum, o jornal da Record observou que Bolsonaro criou uma situação totalmente atípica, tanto em Brasília quanto no Rio. Também não fez menção aos trechos mais criticados do discurso presidencial, no qual expôs a primeira-dama, propondo uma comparação com a mulher de outros candidatos, e se vangloriou de ser imbrochável. O jornal da Record também não fez menção às críticas de outros candidatos sobre a postura de Bolsonaro. Lula nem apareceu no jornal, no telejornal da Record, sob a alegação de que ele não teve agenda nesta quarta-feira. O SBT Brasil e o jornal da Bande também deixaram de mencionar os trechos mais críticos dos discursos de Bolsonaro, nem sublinharam que ele estava em uma campanha eleitoral durante os atos cívicos do bicentenário. Ambos os telejornais isolaram a presença do presidente na parada militar de sua participação no comício em Brasília, como se tivessem sido atividades diferentes e separadas. SBT e Bande, diferente da Record, porém, mencionaram as críticas de outros candidatos. Apenas o Jornal Nacional, da Globo, tratou de forma objetiva e direta os acontecimentos do 7 de setembro. Já na abertura, os apresentadores afirmaram no ano do bicentenário da independência, o presidente Jair Bolsonaro usa os desfiles cívicos e militares tradicionais para fazer propaganda eleitoral. Em Brasília, com a ausência dos presidentes da Câmara e do Senado e do STF, Bolsonaro discursou por 10 minutos com elogios a ele mesmo e comentários machistas. Depois, embarca para o Rio, onde milhares de apoiadores atenderam a convocação. O Jornal Nacional observou que o uso eleitoral dos atos cívicos foi uma situação que o Brasil não tinha registrado desde que se tornou uma democracia. O telejornal deu ainda bom espaço para as críticas de Lula, Simonitério e Ciro Gomes na forma como o presidente se comportou nesse dia. E ontem à tarde, pelo Twitter, eu registrei o que estava acontecendo. Um dos tweets que eu publiquei às 19h, dizia na Globo News, torcida para Lula e pau em Ciro Gomes. A Globo News criticou a postura de Ciro Gomes de focar os ataques no Lula. E na Globo News, torcida para Lula e pau em Ciro Gomes e Bolsonaro, a Globo News disse que a população não vai entender bem, não vai aceitar bem as críticas do Ciro ao Lula. E eu disse, eu vivi para ver isso. Aqui a Flávia Freitas detonou o Bolsonaro e foi muito simpática ao Lula. E os outros comentaristas concordaram com ela. A Globo News está dizendo que o Ciro está pendendo para Bolsonaro e está metendo o pau no Ciro de novo. A Globo News disse que achou estranho, essa turma que estava conversando que eu já mostrei aqui, acharam estranho o posicionamento do Ciro Gomes em relação ao Lula e ao Bolsonaro e sugeriram que ele pode estar, eu inclusive disse isso, Globo News está dizendo que o Ciro está pendendo para Bolsonaro e está metendo o pau no Ciro. E esse internauta aqui disse, está assim mesmo. Esse foi uma das pessoas que criticou o Ciro Gomes enquanto elogiavam o Lula e detonavam o Bolsonaro. Aqui, Globo News diz que o PT tem razão a engraçar no Supremo com o pedido de inelegibilidade de Bolsonaro por usar recursos da presidência do erário em sua própria campanha eleitoral. Nessa matéria aqui da Globo News mais. Globo News agora critica Bolsonaro por insultar Janja em comparação que ele fez entre ela e Michecki. Eu escrevi. Depois, agora a Globo News elogia a estratégia de Lula e fala da importância da vitória de Haddad em São Paulo para dar estabilidade ao governo Lula. agora Flávia Freitas aquela moça que eu mostrei critica o capitalismo na Globo não o capitalismo na Globo critica na Globo o capitalismo e os colegas parecem apoiar essa foi a mais incrível do dia. Agora Globo apoia Lula se tivesse feito isso em 2018 não precisaríamos passar todos inclusive a própria Globo por esse inferno fascista. Então realmente eu acompanhei ipsis literis e fui transmitindo pelo Twitter. Bom a última algumas informações aqui a nova pesquisa Datafolha sai amanhã e ela já vai pegar os atos do 7 de setembro. E a mídia internacional segundo o Globo destacou o uso eleitoral do bicentenário da independência. Jornais portugueses destacaram a presença do presidente de Portugal Marcelo Rabelo no evento e dizendo que ele não ficou constrangido tal mas destacou que o Bolsonaro a imprensa internacional destacou que entendeu ser um uso eleitoral por parte de Bolsonaro das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Para o Washington Post o evento foi transformado pelo presidente em um comício em diferentes cidades do país. Ainda segundo o veículo americano Bolsonaro não usou suas falas para atacar o processo eleitoral. A reportagem chama atenção ainda para as poucas menções à independência brasileira feitas no discurso do presidente na data que preferiu focar em feitos do seu próprio governo. O jornal The New York Times que é apenas o maior jornal do mundo destacou o que chamou de tom mais leve da retórica do presidente bem como a presença de militares nas comemorações. O clima era mais de festa do que de revolta e Bolsonaro que há meses faz comentários preocupantes sobre a segurança das eleições adotou uma postura marcadamente mais suave. Apoiadores de Bolsonaro lotam a praia de Copacabana em demonstração de força com camisa amarela foi o título da reportagem publicada pelo jornal britânico The Guardian. O comício de Copacabana faz parte de uma tentativa de impulsionar a campanha do presidente com menos de um mês para 156 milhões de brasileiros votarem e escrever o jornal. Então a mídia internacional não vão dizer que ela é petista também viu o uso eleitoral. E aqui a Miriam Leitão ela faz ela diz que Bolsonaro faz ameaças é machista e usa data cívica mas ela guardou um trecho especial do seu artigo para falar sobre a agressão à esposa do Lula. Aqui nós vamos ver o presidente como sempre mostrou semachismo e preconceito diz Miriam Leitão disse que não há comparação entre as primeiras damas se referindo a socióloga Rosângela Silva que é casada com Lula diz que Michele é uma mulher de Deus isto porque os grupos bolsonaristas atacam Janja e espalham a foto dela ao lado de imagem de orixás e falou que homens solteiros precisam procurar sua princesa para serem mais felizes ao que Michele colocou a mão no queixo e fez um trejeito de princesa tudo dentro do estereótipo machista atacou governos anteriores do PT e seu maior adversário político usando uma expressão muito comum no governo militar de que o Brasil estava naquele tempo à beira do abismo disse que eles não voltarão mas o pior momento foi quando ele fez ataque indireto ao poder judiciário e por aí vai e aqui no Globo Lula no G1 da Globo Lula reage a ataques de Bolsonaro ele deveria estar explicando para o povo como é que a família juntou 26 milhões de dinheiro vivo para comprar 51 imóveis o fato minha amiga e meu amigo é que Bolsonaro simplesmente ele comprou essa guerra com a Globo e ontem a Globo usou o ex-presidente Lula para confrontar Bolsonaro o Lula virou a esperança inclusive de todos aqueles que o jogaram na cadeia como fez a Globo então a Globo hoje ela se sente ameaçada pelo Bolsonaro e o Brasil está nessa situação por culpa dela mesma mas pelo menos está tentando consertar o que fez esperamos que consiga se não for tarde demais mas vai conseguir porque o Lula vai vencer essa de lavada minha amiga meu amigo eu quero agradecer muito a atenção de todos e deixar o meu melhor abraço para todo mundo tchau tchau